Ah, olha só o carro que eu comprei com o cartão de crédito do meu papai e da minha mamãe Achei que eles vão ficar muito felizes quando eu descobri que eu comprei em 24 vezes no cartão deles E eu vou lá correndo mostrar É galera, e antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Olha só o meu carrinho Nossa, agora eu vou poder ir pra escola impressionar todas as gatinhas Ai, ai, pera, parece que não tá funcionando direito Uou, vamos entrar aqui, ó Ah, 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 ah Tá chegando, hein, olha só, olha só, tá chegando, hein Família, família, tô chegando Ai, ai, ai Eu estou Mamãe, eu quero visitar pra vocês o meu novo carro E aí, que demais, né Filho, ah, olha só, olha só, filho O seu pai tá com uma dúvida Da onde que você tirou este carro Olha só, mamãe Não, 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 pera, olha aqui, ó, sou picotado Olha só, antes de tudo, deixa eu falar Olha só, olha essa cor, olha só essa roda Olha só esse adesivo Nós na nave Por acaso vocês dois estão surdo Acabou de estourar uma panela de pressão lá em casa Não foi a panela de pressão, mulher Tá rebaixada, hein Ai, eu só quero ver, olha só Criança, olha Olha só, com que dinheiro você conseguiu este carro, bebê aranha Ai, que mulher Nossa senhora, que peste Deixa eu ver o que essa mulher quer Olha a panela de pressão, pera aí Vem, 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 vem A panela de pressão, vem A panela de pressão, galera A panela de pressão na mãe explodiu Pera aí, deixa eu ir lá Vem, 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 vem Olha ali, bebê, a panela de pressão A panela, a panela, a panela Tá bem, tá bem, tá bem Olha lá, a panela no fogão Vai explodir Ai, ela trola, gente Olha só, amor Para de trolar o nosso próprio filho, amor É, a mamãe é doida Mas hoje nada está no meu dia Porque olha só, esse carro é todo pra mim Olha só Parece que o nosso carro aqui explodiu Então a gente vai ter que ficar com esse Pera aí, amor É, eu sei uma coisa que a gente pode fazer Masa, amor, masa Tchau, filho otário Eu odeio o filho Tudo bem, eu passelei no cartão de vocês mesmo Pode levar O quê? 24 meses Ah, não Meu Deus Corre Corre Você parcelou o quê, garoto? Agora eu vou te mostrar aqui o amansa-filho Não, não Pera, pera Mostra o amansa-filho pra ele, amor Eu posso explicar Eu posso explicar Eu vou ter que chamar o Hulk pra te amansar, hein, criança Chama o Hulk Chama o Hulk Chama o Hulk, amor Mãe, mamãe Mãe, me escuta Por favor Eu posso explicar Olha, olha Olha, eu quero a explicação plausível Olha só Ultimamente Assim, ó Não queria falar nada não Mas eu tô sendo um filho muito incrível, né Pera aí E eu achei assim Na minha concepção Que eu mereci muito bem Garoto Garoto Garoto, olha aqui E sempre que eu falo Você não me escuta Não me escuta Para que eu sou uma maluca nessa casa Eu falo Filho, não compra Usa Olha, não usa E você faz essas coisas É isso aí Olha só Vocês não acham que foi bem merecido esse carro? Não Filho, olha só Eu acho que seu pai Ele, você não vê que o papai trabalha de cedo até de noite Derrotando vários vilões Pra poder ganhar o dinheiro Pra botar o pão de cada dia na nossa casa E você vai e pega o meu cartão de crédito escondido E compra várias gemas do Free Fire E ainda compra esse carro Olha só Você trabalha muito Eu acho que Sabe quanto que é dois, mais dois Você vai pagar um cirujurião Pra essa sua voz Esse cirujurião Meu Deus Um negócio vai tratar essa sua voz Tipo, para de picotar Um minuto Deixa eu tossir aqui Pra ver se com essa tossida vai melhorar Olha, filho Enquanto ele tosse Quanto que é dois, mais dois Dois, mais dois É quatro Não, é um Ah, mamãe Olha só Eu tô achando assim Que vocês ficaram muito triste Que eu comprei esse carro Mas vocês devem ser feliz A gente vai ter que chamar o Hulk Vamos chamar o Hulk, amor Vamos chamar o Hulk lá Porque o Hulk vai te dar uma lição Pra você aprender a virar homem Ah, Hulk Eu vou chamar o meu verdinho Tu vai ter que... Vou te dar uma lição Pra tu aprender a virar homem Olha ali, olha ali O Hulk Olha o Hulk, amor O que ele tá fazendo? Tá entrando no carro Ele tá indo pra algum lugar Segue ele Segue ele Segue ele Ih, tá indo devagarinho Ih, parou Saiu Ih, ó Ele tá igual aquela Lemiroso Desgraçada Mais cedo Ai, meu Deus Olha lá Olha lá Ele não sabe que ninguém Será que ele vai ser Uma boa influência Pro nosso filho? Hulk Eu acho que não Ai, meu Deus Eu já cansei Não, espera aí Espera, amor Espera, amor Que vai dar tudo certo Ai, meu Deus Eu tô cansando, tá? Também O que é que se eu Essa pessoa que tá Ih, olha lá É isso que eu tô te falando Pronto Não, não, não Pronto Nossa senhora Que sorte, amor Que sorte O Hulk agora tá O Hulk tá muito calmo Eu acho que ele precisa Ficar mais nervoso, amor Você quer ver? Sai daqui, Hulk Olha aqui Eu preciso que você cuide do meu filho Eita Cuida do meu filho Olha, eu preciso que você Adote ele Você adota ele Hein? É verdade, Hulk Adota o meu filho, por favor Hulk irá adotar bebê-aranha Hulk adorar bebê-aranha Mas agora Hulk vai dar o fora Pra encontrar bebê-aranha Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos, vamos, vamos Entra aqui, amor Entra aqui Ele tá ralando Ai, amor Corre, corre, corre Cadê ele? Cadê ele? Ele não tem filho não Ele tá ali Ele tá ali Ah, Hulk vai pegar carro E ir pegar bebê-aranha Obrigado, hein, aranhas Ah, olha só Não tô gostando disso Estão achando que o Hulk Vai cuidar de mim E vai sair normal da cabeça Ele tá muito enganado Eu vou enlouquecer esse verdão Ah, deixa ele vir Deixa ele vir Ele vai ver que é bom pra tosse Pode vir, mamão Vem Ah, vou ficar aqui fazendo salinha Esperando ele chegar Vai, abre Ah Ele mudou Chegou, chegou O Hulk chegar E já chegou Uh, arrasando É você que é pra eu cuidar É, eu acho que o meu papai Falou com você, né Que é pra ele cuidar de mim Porque, sabe Eu sou muito menino E indefesa E pobrezinho De mim Oh, não, não Esse é o bicho aqui No seu carro Olha O que você tá fazendo Com o meu carro Ah, criança Para, seu peste Toma Eu sei que é É por isso que seus pais Não gostam de você Entra aí que nós vamos Dar um passeio nesse carro Ah, eu vou chorar Quem falou que eles não gostam de você Ah, dá pra ver Porque você é muito chato Ah, eu não sei Pra onde que você tá me levando, hein Ah, diretamente para o Verde Me leva pra mais curtinho Ah, você podia me levar Nesse lugar, né Sabe aquele lugar Eu adoro Você pode ensinar É, olha o lugar O que vai te levar aqui Pra parede eterna Toma, criança Ah Toma Você é louco Você é louco Só acho que seu carro é blindado Ah Isso, aí tem que cuidar melhor de mim Senão meu pai vai acabar com a sua raça Vai acabar com a minha raça, hein O seu pai não gosta Você é louco Porque você é uma peste Você bater carro Hulk Hulk não gostar Olha, Hulk tem uma Olha só seu carro Vamos ver Não Filho da mãe Ha, ha, ha Agora Hulk já sabe o que fazer Enganar aquele pirralho Porque ele quebrou o meu carro E vou quebrar todos os ossos dele Ha, ha, ha Bebê Você não queria andar de caminhão Vem aqui Hulk quer te ajudar Venha Amiguinho Eu não quero mais brigas, tá bom? Vamos fazer alguma coisa divertida e amigável A única coisa que vamos ter é paz Paz, good vibes, good vibes Eu quero pra um lugar bem legal Me cedo, senhor Hulk Hulk vai te levar pro melhor lugar do mundo Você aperte os cintos, rapazinho E botão aqui, ó Oh, caramba Oh, caramba Ele se apreendeu Que lugar incrível Eu vim pegar os piolhos Eu vim pegar o piolho do Cristo O piolinho? É, o piolho Toma Não me vou, não! I will. Tchau 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 Tchau